E aí galera, beleza? O papo trazendo mais um vídeo, estamos de volta com Minecraft E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Uma das minhas construções que eu comecei ontem, cara Comecei ontem, me dediquei o dia inteiro Acabei de construir isso aqui, foi meia noite e meia mais ou menos E finalizei e decidi trazer pra vocês Eu prometi isso no vídeo anterior Se por sinal vocês também não assistiram o último vídeo Tá na playlist, eu mostrei essa cidade Ela é enorme, vou dar só um spoiler aqui pra vocês Ela é bem enorme, só que aqui eu tô na área da floresta Porque todos vocês sabem que a Granny mora na floresta Pra lá tem muita coisa, pra lá tem muita coisa Então é só dar uma olhada na playlist aí Que você vai tá achando esse vídeo, eu tô no link na descrição Tá bom? Eu posso tá deixando na descrição pra facilitar pra vocês Então a casa da Granny é essa aqui Por fora, claro, tive que improvisar A gente não tem acesso aulas de fora da casa da Granny Então eu tive que improvisar aqui Só dando uma tampadinha nela, olha só O tamanho dela ficou mais ou menos assim Eu tive que dar uma detalhada por fora Também, colocar umas madeiras assim Pra tampar o teto, pra deixar mais bonitinho Opa, começou a chover, hein E é isso aí, né E claro, pedi desculpa também pela qualidade de imagem Porque como sempre, Minecraft aqui no canal não tem uma qualidade boa, né Quando tiver, é isso aí Mas se gostar do vídeo, do conteúdo, tá Se vocês aprovarem a casa, gostarem da casa Deixa o like, se inscreve aí Vale muito a pena, tem muito vídeo saindo aqui no canal Estamos com quase 1500 inscritos, cara Muito obrigado a todos E vamos começar a explorar a casa da Granny Vou mostrar pra vocês Se você conhece a Granny Você vai falar que essa casa tá muito parecida, né Não idêntica, porque Minecraft não deixa a gente colocar exatamente Aquilo que, né Tem no outro jogo, né Mas dá pra, né Mostrar ali um pouquinho, né Do que a gente sabe, né Então aqui já coloquei uma plaquinha, né Granny's House Né E vamos entrar aqui, né Bom Aqui de cara a gente já tem aqui A escada Da casa da Granny Ficou sensacional, cara Eu coloquei até os três quadrinhos ali Que é bem Igual mesmo Lá na casa da Granny tem Eu tinha colocado aqui Aquela estaca Onde é que a gente Pega a chave de fenda Só que eu acabei tirando, né Eu achei que ficou muito estranho Porque não tinha uma coisa mais fina pra colocar Eu coloquei Essas tabinhas aqui, ó Deixa eu pegar aqui Eu tinha pegado essa tabinha aqui, ó E colocado ela aqui, ó Eu acho que eu vou deixar ela aí agora, tá Tem alguns móveis que eu ainda não coloquei, tá, pessoal Porque eu só terminei a casa ontem Meia-noite e meia, cara E já fui dormir Eu tava mexendo no porão Que me deu uma dor de cabeça danada E eu tenho alguns quartos ainda que não estão com móveis, tá Mas eu posso colocar, tá bom Então já começando aqui com a cozinha, tá A gente vai depois lá no porão Vai olhar a casa inteira, tá bom Tem alguns lugares que estão, assim Meio errado o cálculo, mas O que importa mesmo é que Deu pra encaixar exatamente como eu queria, tá bom Então já começando aqui com a cozinha, né Olha a cozinha da Granny aí Tem aquele armário gigante aqui Que parece uma geladeira, né Só que meio azul Tudo descascado O armário Psycreeper Tem aqui o armário O micro-ondas, né Outros armários aqui que a gente fica Vasculhando, né Tem um quadro ali também Olha o mini zubi aqui E temos aqui outra Cozinha, né Ih, o Enderman já roubou aqui um bloco, velho Olha que foda que esse Enderman é, mano Aí aqui já temos outra Outro bloco ali, velho O cara tá roubando a minha casa inteira, velho Daqui a pouco não tem mais nada Aí aqui outra mesa Era pra ter umas cadeiras também Mas não ia dar espaço, né Pra gente passar Ali a janela Pro Celeiro Esse aqui é o celeiro Olha que foda que ficou, velho Deve tá um excesso de luz aí no vídeo Mas aqui tá bonito pra caramba, velho Olha só Essa aqui é a guilhotina que eu tive ideia de inventar, né Algo que dava pra fazer a guilhotina Fiz aqui o poço, né Aí temos aqui aquela cabaninha Né Que passa aqui Por baixo da casa Né Em cima tem escrito help Só que aqui não dava pra colocar, né Escrito help Essa aqui pode ser a granny, ó Temos aqui aquele bagulho Aquela alavanca, né Que a gente tem que desparafusar aí Pra negociar, né O baú aqui Coloquei um baúzinho aqui, ó Deixa eu abrir esse baú aqui Ah, não dá pra deixar aberto não, né Temos aqui Mano, tá cheio de bicho aqui, velho Eu devia ter colocado no Naquele lá Nossa, outro zumbi lá dentro, mano Aquela onde a gente coloca as engrenagens Tudo mais, né Aí Tentei dar uma igualada Muito mais assim, né No jogo Espero que vocês tenham gostado, velho Eu gostei bastante, né Aí vamos descer, velho Isso aqui me deu um problema, pessoal É isso aqui que eu tava fazendo de madrugada, olha Cavando isso aqui Foi difícil de achar Né A passagem correta Pro porão aqui Aí que é o porão, ó Eu fiz aqui o cofre Aqui no chão Coloquei esses minérios de redstone aqui Porque Pra dar uma Imaginada que isso aqui é sangue, né Porque lá no chão da agrinha Tem sangue no chão Então colocar bloco vermelho ali Eu acho que ia ficar muito escroto Então eu prefiro colocar esse redstone aí Né Aqui era também pra ser Aquele Negócio que a gente corta o fio Mas eu prefiro colocar uma alavanca, né Aqui no Minecraft tudo tem que ser imaginação, né As caixas, né Aqui tem esse negócio que a gente pega o martelo Às vezes o código, né A foto Passa por trás Tem esse bagulho aqui que era pra ser de ferro Mas tá bom, né Dei aquela diversificada aqui na madeira Que é igual lá A portinha de ferro Que era pra ser isso aqui Depois a gente vai pro lado de lá, tá pessoal Esse porão me deu uma dor de cabeça, velho A gente sobe a escada, né A escada tá maior do que devia, mas Olha onde é que tá a aranha, velho Credo Aí é o porão, né Vamos dar mais uma voltinha aqui Aqui era pra ser aquele armário Que tem umas gavetinhas Que a gente pega às vezes chave, né Mais sofá Os armários que a gente acha melão Engrenagem Tudo mais aqui Sofá Mais armário com televisão Espero que vocês estejam lembrando aí Esses lugares, tá Qualquer coisa eu coloco aí Uma imagem aí Do lugar que eu estiver passando Tá bom E aqui a gente já veio, né Então vamos lá pro segundo andar Né, vamos pro segundo andar Ah, também tem aqui, ó Aqui dentro aqui, ó A gente entra aqui às vezes, ó Pra se esconder da Granny, né Tem um armário aqui também Que eu esqueci de colocar Depois eu coloco Como eu disse pra vocês Tem alguns lugares que eu esqueci de colocar Alguns móveis, né Aqui temos o banheiro, pessoal Olha, o banheiro Tá aqui, né Com a pia Aqui era pra ser o espelho quebrado Mas Só representação mesmo O vaso Aqui temos a Aquela banheira, né Banheira, o armário que a gente se esconde Tem uma janela aqui Mas esse aqui é o banheiro, né Tem até aquele quadrado aqui em cima Que a gente cai de lá de cima do terceiro andar Né E o quarto principal do nosso personagem Que é onde a gente acorda Olha, vamos fazer um remake aqui Olha O nosso personagem acorda Aí já vem aqui, já cai Pá, aí começa o jogo Beleza Aqui, ó O armário A mesa Aqui era pra ter uma jarra em cima Mas não tem como colocar nada O armário e um quadro Né Tem janela Claro que as janelas aqui são visíveis, né Pro lado de fora Mas no Granny não é, né Mas aqui dá pra ver Vamos fechar as portas aqui, ó Aí temos outro quarto do lado Né Com cama Né Armário Tudo mais Aí detalhes, ó Aí tem pra lá também Esse quarto aqui Eu ainda não detalhei ele Né Falta detalhar ele Colocar móveis Né Depois eu vou colocar móveis, pessoal Porque deu um trabalho danado Eu fui dormir ontem tarde Mexendo com o porão Né E lá pra baixo A gente vai daqui a pouquinho Tá A gente vai primeiro lá no terceiro andar Que é rapidinho de lá Dá uma olhadinha Ali, ó Tem uma porta aqui O Enderman tá roubando os blocos tudo, velho Vou ter que tirar esses bichos do mapa Porque eles tão comendo a casa inteira Olha aqui Ah não Aqui tem bloco Bom, aí é o terceiro andar Né O terceiro andar tá aqui, ó Com o chão quebrado Lá Que dá lá pra baixo A grade aqui Né Era pra ter uma câmera aqui também Aqui também era pra ter alguma coisa, né Acho que na parede aqui Se não me engano Aí tem a portinha pra cá E faz de conta que esse aqui é o berço da Slendrina Tá Faz de conta Outro armário aqui Né Baú E a passagem pra cá, né Que vai pro banheiro Que o Creeper foi primeiro que eu, né Mas vai pro banheiro A passagem lá que eu falei pra vocês Aí vai pro banheiro Então agora falta olhar o lado de cá Né Com o chão laranjado aqui, né Aí tem a mesinha aqui Que às vezes a gente encontra um pedaço de foto da Granny Né Aqui não tem nada A gente desce a escadinha aqui Aí aqui é onde é que a gente encontra o Ted Né Aqui tem Às vezes alguns itens Tipo Bateria Aí aqui atrás a gente encontra o Ted Esse aqui foi a única maneira que eu encontrei de Tá vindo pra cá, né Claro que o Minecraft tem muito macete Mas eu preferi encurtar o meu trabalho aqui Tem outro armário aqui Aqui é onde é que a gente pega a arma Aí desce aqui Aí tem uma portinha aqui Que a gente também encontra o alicate Era pra ter um pedaço de carne aqui Mas eu não tive ideia de como é que eu colocava o pedaço de carne aí Né E outra escada descendo pra cá E derrimei comendo a minha casa inteira E aqui a gente pegava Tem um quadradinho aqui, né Que a gente pega alguma coisa Tipo uma chave Né E aqui, né Que a gente passa por baixo aqui Né E dá por aqui E bom pessoal Eu acho que já mostrei tudo, né Já mostrei o porão Já mostrei A casa inteira Esse aqui dá um trabalho, cara A casa da Green não é muito grande Mas ela é muito assim Complicada, né De ligar as coisas, né Eu tive muito trabalho pra fazer esse porão aqui Né Até que por dentro da casa ali não foi tão difícil Mas tive bastante trabalho pra fazer, mano Muito mesmo Então espero que tenham gostado Esse foi o vídeo de hoje Construir a casa da Green Como prometido aí no vídeo anterior pra vocês, ó Agora tá de noite, ó A gente fugiu da casa E vai embora, pessoal Imagina lançar um Green 2 aí, né Mostrando a casa pro lá de fora Mostrando uma história de como que o personagem foi parar lá dentro Não é verdade? Então seria muito legal se a A developer, né Fizesse o Green 2 mostrando como nosso personagem foi parar lá dentro da casa Né Como que tudo aconteceu E sei lá Com o gráfico mais bonito Né Mas é isso aí, né Custa nada sonhar Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve aí Essa foi a casa da Granny Que eu fiz, tá, pessoal Não é mod Tanto a minha cidade Quanto a casa Não é mod Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz Então assista lá o último vídeo Se gostou do vídeo Se gostou do vídeo Que tá indo bem o canal O dislike é mostrando que tem alguma coisa errada Que você não gostou do tipo de vídeo Às vezes pelo que eu falei Pelo que eu mostrei Né Pelo conteúdo Então Pode deixar sua avaliação aí Que é muito importante Tá bom Então muito obrigado pela atenção até aqui A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou Tchau Tchau